Tradição e muito trabalho resumem a história de vida desta família que passou por gerações trabalhando no cultivo da uva e na produção de vinho. Vamos conhecer hoje um pouco da história da família Marquesinho. Quem veio da Itália foi meu avô, meu avô e minha avó e depois vieram ali e plantaram o café e daí plantou o café e plantou o uva, os dois juntos. Aí o café, eles acabaram com o café e eles seguiram na uva. A adega começou assim, meus avôs faziam um pouco de vinho para eles, o consumo dele. Para o meu pai, começou também, aí o pai daqui, daí eu mudei, eu casei, mudei para cá e minha sogra fazia um vinho lá também, que é da tradição, né? E começamos a fazer aí, e aí eu montei a adeguinha aí e estou fazendo aí. Sempre colidemos com uva, sempre com uva, plantemos tudo lá naquele rato lá da toca, tudo uva, sempre uva, uva. O sustento nosso, o grão forte nosso era uva, uva niagara, uva de mesa que a gente levava para transportar para São Paulo. Muitos anos eu vinha os compradores aqui, depois nós começamos a ir para o Seasa. Mas é gostoso ficar aí mexendo com o vinho, saber a hora que você vai atravessar. Tem umas técnicas aí que a turma vai ensinando, vai aprendendo. Até eles, para fazer o vinho, eles pisavam com o pé. Que até esses dias, esses dias aqui, eu pisei lá no Caxambu, está no jornal. Hoje em dia não, nós também fizemos só um pouco de tempo lá. Depois começou a comprar uma maquininha de macitar assim com a mão, uma pequenininha, mas sabe, alguma coisa. Mas antes era com o pé, não tinha outro jeito. Hoje está melhor, né? Hoje está melhor. Hoje tem a máquina, tem isso, tem aquilo, tem tudo. Eu sinto, eu estou realizada porque eu consigo tocar o que eu tenho, né? E a tradição que eu aprendi, isso aí eu estou contente. E o que cuida da uva é o Aristeu. É. É o Aristeu. O meu pai seguiu o meu avô, eu segui o meu pai. Mas já estou com 62 anos para 63, também estou... Até que Deus der saúde, eu vou indo. Minha vida foi a uva. E quanta gente que me ajudou eu plantar. Eu cheguei a ter 100 mil pés de uva. Eu mesmo. Tenho que ter 100 mil pés. Eu estou realizado, eu tenho os netos, tenho uma família muito boa. O pai e a mãe estão vivos, com saúde, que é o importante. Então nós estamos realizados. Nós só temos que não pedir, só agradecer. Agradecer. Valeu a pena? Agradecer, valeu a pena. A vida da gente está valendo a pena.